Cinco magistrados do Conselho Nacional de Justiça avaliaram 394 processos de menores infratores que cumprem medidas socioeducativas no Piauí. O relatório final não agradou ao juiz da segunda vara da infância e da juventude. Me deparei com uma notícia interessante, que o CNJ soltou 99 em um dos 100. Primeiro erro, o CNJ não compartilha 60 adolescentes. Lá em média, costumam ter interesse de 60 adolescentes. Como é que soltou 99? Só se foi adolescente de pano, ou então adolescente de juda, ou adolescente de fiquitice. Porque o CNJ nunca teve necessidade de adolescente. E outra coisa, o CNJ trouxe um relatório que, para mim, é um relatório que não está de acordo com a realidade. Por que aquilo está? Primeiro que eu nunca mandei nenhum adolescente para lá sem a internação. e sem decisão judicial. Pode ter acontecido que, alguma vez, a adoração do interior, que eu não tenho controle disso aí, porque eu sou juridense acostumado, não estou bem concebendo a decisão, mandou-se, isto é, segundo o relatório, alguém para a internação sem sentença. Então, eu acho, sinceramente, eu permito-lhe dizer que o relatório, do meu entendimento, é falacioso. O relatório não condiz com a realidade do que aconteceu. E outra coisa, o que eu sei, é do meu conhecimento, que apenas 6 ou 8 adolescentes foram liberados. E lhe digo mais, infelizmente, um infratou com apenas um mês, um estuprador, foi posto fora pelo CNJ, não foi por mim. O Centro Educacional Masculino tem capacidade para internar 60 menores, e hoje abriga 53. O coordenador do CEM também avalia o relatório do CNJ. Os adolescentes que foram liberados, foram adolescentes que cumpriram medidas semiabertas, até porque pelo ato infracional que cometeram, o ato infracional de roubo, furto. Mas, dentro da internação, no CEM e no SEIP, só foram contemplados praticamente 6 adolescentes. Dentro desses 6 adolescentes, 4 são do interior. Então, foram avaliados os processos, foram avaliados a situação, o tempo de permanência na unidade, e a questão também do comportamento da disciplina. Isso foi avaliado pelo UAS. Mas, hoje, os adolescentes que cometeram atos infracional graves dentro da unidade, continuam lá.